As obras no aeroporto João Corrêa Rocha em Marabá estão a todo vapor e o superintendente regional da Infraero no Norte, Abib Ferreira, esteve essa semana em Marabá para acompanhar o andamento do projeto de modernização e ampliação do terminal de passageiros, orçada em quase 6 milhões de reais. As obras foram iniciadas em novembro de 2013 e tem previsão de entrega completa ainda em 2014. É um momento, esse período de obra, um período que é desgasta, é poeira, mas a ideia é de nós fazermos até o final do ano um belo terminal. Nós vamos deixar aqui e aí com certeza as reclamações vão desaparecer por conta de que o conforto vai ser muito maior, conforto, uma sinalização nova, refrigeração nova, tudo novo, um terminal praticamente todo novo. Na quarta-feira, a Infraero deu início às operações da nova sala de embarque. O espaço é quatro vezes maior que a estrutura anterior, afirma o superintendente. A sala me deixou contente pelo fato de, quadruplicou o tamanho do que existia, o conforto muito maior para os passageiros, bem iluminado, bem refrigerado, banheiros novos, enfim, é uma sala com muito conforto. O projeto prevê a reforma integral do terminal de passageiros. Além da recuperação e ampliação das salas de embarque, desembarque e saguão, segundo a Infraero, serão implantadas novas salas para as companhias aéreas e a área comercial do aeroporto receberá expansões. Também está sendo ampliado o número de balcões de check-in e o terminal receberá duas novas esteiras de bagagens. A Bebe falou também que há projetos para estacionamento, inclusive a construção de um hotel futuramente. Nós temos uma perspectiva excelente aqui para o aeroporto. Nós vamos fazer um hotel aqui nesse aeroporto. Então, uma demanda futura que vai chegar aqui. É um futuro, mas não muito distante. Nós vamos construir um hotel, agregado a um estacionamento. Enfim, é um foco bem interessante que nós estamos prevendo aqui para o aeroporto.